Barril de petróleo supera 110 dólares com guerra na Ucrânia. Bolsas seguem sob pressão. Petróleo WTI atingiu a maior cotação desde 2013. Rublo atinge mínima recorde em relação ao dólar. Assista agora em Últimas Notícias O preço do barril de petróleo superou a barreira dos 100 dólares nesta quarta-feira. 2. Em um momento de grande preocupação com o abastecimento mundial devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. Por volta das 6 horas e 40, o barril do tipo Brent subia 5,99%, negociado a 111 dólares e 26 centavos, enquanto que o WTI subia 5,85% a 109,46. Mais cedo, o Brent atingindo 113 dólares e 2 centavos, o maior pico desde 2014, enquanto que o WTI atingiu 110 dólares e 18 centavos, registrando a maior cotação desde 2013. Os dois principais indicadores de preços de petróleo estão em alta desde que a Rússia, terceiro maior produtor de petróleo do mundo, invadiu a Ucrânia na semana passada, desencadeando uma série de sanções contra Moscou, o que bloqueia as exportações. Na véspera, o barril do Brent fechou em alta de 7,14%, a 104 dólares e 97 centavos, enquanto o barril do WTI ficou em 103 dólares e 41 centavos, alta de 8,03%, após subir mais de 11% durante o dia. Enquanto a situação se intensifica na Ucrânia, os preços continuarão subindo, porque aumenta a probabilidade de que as exportações russas sejam sancionadas e se tornem inacessíveis, avaliou John Kilduf, da Agen Capital. Os operadores de petróleo bruto mantêm a atenção em uma reunião que acontece hoje entre os países produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Seu 10 parceiros adicionais, OPEP+, entre eles a Rússia, também participarão para discutir um eventual aumento na produção. A disparada do petróleo coloca mais pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil. Desde 2016, a Petrobras passou a adotar para suas refinarias uma política de preços que se orienta pelas flutuações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e pelo câmbio. O último reajuste foi anunciado em 11 de janeiro. Na semana passada, a estatal disse que iria monitorar impacto de invasão à Ucrânia para petróleo antes de decidir sobre reajustes. Na Ásia, a Bolsa de Tóquio fechou com perda de 1,68% para seu principal índice, o Nikkei 225. Hong Kong caiu 1,84%. Na China, o índice CS300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai, e Shenzhen, caiu 0,89%, enquanto o índice de Xangai teve perda de 0,13%. As bolsas europeias abriram em alta, mas passaram a operar em leve alta, mesmo com a alta dos preços das commodities alimentando preocupações sobre a inflação. Por volta das sete horas, a Bolsa de Paris subia 0,25%, a Frankfurt, 0,21%, e a de Madrid, 0,11%. Já a de Londres avançava 0,64%. As duras sanções financeiras contra a Rússia devem ter consequências econômicas temíveis, com uma redução do crescimento e aceleração dos preços, disseram analistas do Banque Postalien. O rublo caiu para uma baixa recorde em Moscou de 110 por dólar nesta quarta-feira, e o mercado de ações permanece fechado enquanto o sistema financeiro da Rússia cambaleava sob o peso das sanções ocidentais. A moeda russa já perdeu cerca de um terço de seu valor em relação ao dólar desde o início do ano. Fora da Rússia, o rublo era negociado a 115 por dólar, no terceiro dia de queda, destaca Reuters. O mundo dos negócios constrói uma fortaleza para isolar a Rússia da comunidade internacional, apontou Susana Astreter, analista da Agriaves Lansdor. Empresas de todo o mundo respondem à Rússia, congelando as transações com Moscou e abandonando investimentos que valem bilhões, ressaltou. A francesa Total Energies anunciou nesta terça-feira que não investirá mais capital em novos projetos na Rússia. A transportadora francesa CMA-CGM anunciou a suspensão de novos pedidos envolvendo os portos russos, seguindo suas principais concorrentes, Maers e MSC. Isso poderia gerar uma perturbação nos envios provenientes da Rússia, com cancelamentos de reservas de carga. Em consequência, provocaria um aumento dos preços da energia a curto prazo, sem que a Rússia feche a torneira, ressaltou Susana. Os países ocidentais também decidiram excluir grandes bancos russos da plataforma interbancária SWIFT. Uma parte considerável do transporte marítimo de petróleo é financiada a crédito. Moscou prepara um decreto para tentar conter o sangramento de investimentos estrangeiros. O temor de que a Rússia responda usando suas exportações de energia como arma mantém os preços do petróleo e do gás elevados, acrescentou Susana. Asterisco com informações da France Press. Obrigado. 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 Obrigado.